É, meus amigos, hoje não vai ser em um minuto para a gente destacar esse possível troco do Fluminense para cima do Flamengo. Vamos falar também de reforços e acordos importantes para a alegria da torcida. Então vem comigo que é sem enrolação. Salve, Guerreiro e Guerreiro Branco aqui, te convidando a se inscrever no canal, deixar o like, ou assistir até o final para dar aquele dislike com convicção. E eu começo falando desse possível troco do Fluminense para cima do Flamengo, que nos últimos anos contratou várias nossas joias, mas dessa vez o rumo é de Caminha e Uri, uma das grandes promessas do rival, estaria a caminho para reforçar o Fluminense. E o Dedé, da Web Rádio Fluminense, em live no canal do Marcelo de Honrado, falou o seguinte... Troquei uma ideia com ele esses dias, ele falou o seguinte, o Uri, jogador sub-20 do Flamengo, que é uma das grandes promessas do Flamengo, correm pelas entrejinhas, que ele é um tricolor, né? Que ele tá lá, mas ele é torcedor do Fluminense. E aí, algumas curtidas que a galera vem fazendo, ele vem curtindo a hashtag que foi criada, o Uri no Flu. Ele curtiu. Então a galera já fica aí, João, pistola, tá pistola com isso aí, ó. Eu falei para ele levantar quando é que o contrato dele encerra, acho que se eu não me engano, foi em 2022, final de 2022. E ele tem muitos amigos dentro do Fluminense lá. E aí, torcedor, em live lá no Saudações Tricolores, o Melão acabou complementando essa informação, afirmando que poderia se tratar de uma cavada do próprio jogador, uma vez que ele está estourando a idade para a sub-20 do Flamengo, e poderia estar tentando uma transferência para o sub-23 tricolor, já que lá eles não possuem essa categoria. E eu te pergunto, já conhecia o jogador? Acha que seria um bom reforço? Ou não vale a pena? Comenta aí. Na sequência, vamos de ótimas notícias, pois o Fluminense chegou a acordo com duas joias de Xerém e estendeu o vínculo, primeiro com o volante André, de 20 anos, hoje titular e peça importante do técnico Marcão, até o fim de 2024, e segundo do atacante John Kennedy, de 19 anos, uma das grandes promessas de Xerém, até o fim de 2025. E eu te pergunto, gostaram das inovações? E o John Kennedy tem bola para assumir a nova do Fred na metade do ano que vem, quando encerra o contrato do capitão? Comenta aí. E para finalizar, vamos falar de reforços para 2022, pois surgiu a informação de que o lateral Rafinha teria avisado a diretoria do Grêmio de que não ficará no clube para a próxima temporada, e de que já teria a proposta de três gigantes do futebol brasileiro, dentre eles o Fluminense. Porém, em entrevista à Rádio Grenal, o próprio jogador tratou de negar essas informações, mas talvez até pelo momento perturbado em que o Grêmio se encontra, o fato de que o atleta tem o contrato só até dezembro com a equipe gaúcha, e eu te pergunto, seria titular no Fluminense ou não valeria o investimento? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, vai para apenas 80 tricolores para os 6.800 inscritos, conta com o seu apoio, deixa o like se gostou, deixa o like se não gostou, compartilha esse vídeo aí naquele seu grupinho de Fluminense, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Telegram, agradeço de coração e cheio. Saudações para todos.